Mergulhando nas Escrituras Obrigado porque eu não estou sozinho, você está comigo agora neste mergulho. Você se lembra que nós falamos não faz muito tempo sobre semelhanças entre o Maná e Jesus? Agora eu vou falar sobre contrastes. Como as semelhanças são mais que os contrastes, as semelhanças foram 10. Eu vou falar sobre cinco contrastes. Número um, o Maná era perecível. Jesus é imperecível. Jesus é imutável. Jesus é infinito. Hebreus 13 e 8. Você sabe o que está escrito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Número dois, o Maná era para um só dia. No dia seguinte teria que haver outra porção de Maná. Jesus é para longos dias. Salmo 23. É para todos os dias. Mateus 28. Que maravilha. Número três. Havia uma porção diária do Maná para cada pessoa. Agora em Cristo tudo é nosso. Nós não precisamos de uma porçãozinha de Cristo. Nós não temos migalhas de Cristo. Nós temos, como está escrito na Casa Colossenses, a plenitude de Cristo. Quarto contraste entre o Maná e Cristo. O Maná servia para uma vida de peregrinação, que levava sempre à morte. João 11, 25 diz que Jesus é a ressurreição e a vida. Enquanto todos que comiam o Maná teriam que morrer, todos que provam Jesus viverão eternamente. E finalmente, quinto contraste. O Maná deixou de cair. Quando a peregrinação terminou, nós estaremos para sempre com o Senhor. Salmo 23 diz que nós estaremos eternamente com o Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que a nossa cidade de Deus, dom de esperamos o Senhor e com quem ficaremos, para todo o sempre. Nosso mergulho terminou, mas a palavra continua. Voltaremos em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti